Você pode vingar para bem. E alto valor manifestas, por estar sempre ao dispor de qualquer comissão de festas. Numa casa centenária, dois irmãos por caridade, de forma extraordinária. Ajuda um Espírito Santo. Como o sol já quase encosto. Cantando alça, cor do vento. Deixo-vos com imenso gosto. Um grande agradecimento. O Paulo que é tocador, de viola no bailinho. Também foi um criador. Do império, do caminho. O Paulo e a Fernanda têm fé. O Paulo e a Fernanda têm fé. E a tua reis de boa raça, foi enfeitada, veio para o caminho, para dar mais brilho, dar mais graça, à nossa criança, oh beijinho. Se podem, deem a mão, depois daí, estarem conosco, se ajudarem a um irmão, pois Deus estará bem convosco. O palo pega na viola e toca que é um espanto E também faz uma esmola Ao divino Espírito Santo Não é vergonha chorar De tristeza ou felicidade Vergonha é não ajudar-lhe Por isso chorei à vontade O José que está a raça Olha para aqui, vei a minha O galo, o fogo na sua casa E faz-se tudo o que ele tinha Obrigado 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 Obrigado